Essa recuperação da bola. Ou esperar o saque da Sheila que é muito bom também. Aí o saque da Sheila, bom saque da Sheila. Trabalha a feng pelo meio de rede da defesa do Brasil. É caprichar essa bola. Karol Gatais que levanta. A Jaqueline afastada da rede. Conseguiu o ataque. Vem contra-ataque da China. Amorteceu o bloque. Levantou a Karol de manchete. Pegou de novo. Cobertura funcionando da Karol. Jaqueline marcada pelo bloqueio. Insistiu com a Jaqueline. E o bloqueio chegou marcando a número 12 do Brasil. Prostituição da Braneira.